Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no Youtube. E hoje nós vamos apresentar para vocês 5 frases do Beato Carlo Acutes. Se você ainda não sabe quem é Carlo Acutes, vou deixar o card, um vídeo que fizemos falando sobre ele. Também deixarei na descrição o link deste vídeo. Então, vamos começar. A primeira frase é sobre a Eucaristia. Todos os dias vivo a Eucaristia como um diálogo constante com Jesus, como uma autêntica esperança. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Nesta frase podemos observar que apesar da pouca idade, Carlo Acutes era muito sábio. A segunda frase é em relação à palavra de Deus. A nossa bússola deve ser a palavra de Deus, com a qual devemos lidar constantemente. Mas para uma meta como essa, são precisos meios muito especiais, como os sacramentos e a oração. Na terceira frase, Acutes nos diz, Ser cristão, para mim, significa observar o mundo e levar minha alegria e a minha força aos demais. Uma outra frase marcante de Carlo é a seguinte, O balão necessita de descarregar os seus pesos para poder elevar-se. Assim também a alma. Para chegar ao céu, precisa de remover até as pequenas cargas, que são os pecados veniais. E por fim, uma frase que Carlo Acutes, já acometido pela doença que levou a sua vida, falou no seu leito. Estou feliz em morrer, porque vivi minha vida sem perder nem mesmo um minuto dela com coisas que Deus não gosta. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós da Santos Católicos agradecemos e te presenteamos. Você receberá gratuitamente o nosso e-book com 10 orações poderosas e milagrosas, que vão te auxiliar em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu, basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo, ou então no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, a joinha para cima, porque isso ajuda com que o vídeo chegue a mais pessoas. Se ainda não nos segue lá no Instagram, é este que está aparecendo na tela. Vai lá e confira, temos conteúdos diários para você, católico. Se ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, peço gentilmente que se inscreva. Temos conteúdos aqui também diários, vídeos todos os dias para evangelizar. Com a ajuda de vocês, transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.